O que fazer para aumentar a potência do meu motor sem alterar a cilindrada do meu motor? Bom, se você quer aumentar a potência do seu motor sem alterar o diâmetro de pistão e curso do virabrequim, você vai ter que alterar pontos que vão aumentar a eficiência volumétrica do seu motor. Quais pontos são esses? Você pode começar por um simples escapamento, um escapamento onde ele seja mais livre do que um escapamento original, onde você vai ter uma maior vazão dos gases, uma maior limpeza na câmara, tendo mais eficiência volumétrica. Você pode alterar também a alimentação do motor, que é um ponto muito importante. Se a sua moto é carburada, você colocou um escapamento, você vai fazer um ajuste na alimentação. Se a sua moto é injetada, você pode começar a fazer o remap. E no remap você vai trabalhar o tempo de injeção de combustível para ter resultado. Junto com isso, você pode utilizar um comando de válvula, pode fazer uma preparação no cabeçote para ter ainda mais eficiência volumétrica dentro da cilindrada original. Conciliado com um remap, onde você vai alterar o tempo de injeção de combustível e também criar mapas onde você vai ter um avanço de ignição que visa mais performance, você vai ter resultado na sua motocicleta, ou seja, no seu motor, ele sendo original. E se a sua moto é carburada, você vai fazer um ajuste na carburação, pode alterar o carburador, ou seja, colocar um carburador que tenha um ventre um pouco maior. Um exemplo, na 150 é 24, você pode utilizar um carburador 26, um carburador de XR para ter um pouco mais de resultado. Fazer um ajuste na alimentação desse carburador e alterar o CDI, colocando um CDI onde ele tem um corte de giro diferente, um RPM mais alto e um avanço de ignição diferente do original, um avanço que visa mais eficiência, um avanço que visa mais potência no seu motor original. Esses são os pontos que você pode trabalhar para trazer mais potência dentro da cilindrada original da sua motocicleta. Gostou dessa dica? Já segue aqui para mais vídeos como esse.